Olá, amiguinhos! Estamos mais uma vez aqui na TV Comunitária de Cuiabá, né? Quero aqui apresentar as nossas amiguinhas, né? São três hoje, olha só, né? Quero apresentar a Stephanie, olha aí. Oi. Oi, Stephanie. Oi. Oi. Quero apresentar a Nicole. Oi, Nicole. Oi. E quero apresentar a Isabela. Oi, Isabela. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Eita! Essa aqui é a criança abençoada de Jesus, né? Quero aqui, antes de mais nada, criança, eu quero pedir pra vocês, se vocês não sabem, pede pra mamãe, pede pro papai, se inscrever, né? Deixar seu like, compartilhar, comentar, deixar seu joinha, né? Glória a Deus. Jesus é lindo e a misericórdia dele é dura para sempre. E hoje a história que a tia Suzy vai contar é o plano da salvação. Você sabia que Jesus tem um plano de salvação na nossa vida? Não? Não sabia? Meu Deus. Mas Jesus tem. Eu vou estar lendo em João 3,16, só pra vocês entenderem, tá bom? A Bíblia está em João 3,16, que tá escrito, Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênico para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que versículo lindo. Vocês sabiam que a tia Suzy é muito apegada nesse versículo, né? Porque Deus deu seu Filho para morrer na cruz por nós, por mim, por você aí de casa, que tá ligadinho aí na tia Suzy, né? A tia Suzy quer cumprimentar. E você que queira conhecer a tia Suzy, né? Pode estar também colocando aí, deixando seu nome. Ai, tia Suzy, eu quero participar também das historinhas. A tia Suzy vai deixar aqui o número de telefone, tá bom? Fica DDD 65992-62-1010. É isso aí. Mas vamos, venha comigo, vamos para mais uma história. A história que a tia Suzy vai contar hoje é sobre o céu, né? Sobre o céu. Olha só o céu, né? As ruas são de ouro. Olha, tudo isso Jesus preparou para mim e para você, criança. Sim, para mim e para você. Ai, tia Suzy, sério? Sério? Quem vai morar lá? Olha só, tá todo mundo alegre. Você tá alegre? A carinha, né? O coração fica alegre. Olha aqui, criança. Né? Olha. Você viu ali também, ó? Ali a tia Suzy acompanha o plano da salvação. Então lá, olha aqui. É a rua de ouro. Ó, vai ter marfim. Vocês querem ver? Vocês... Olha aí, criança. Tudo aqui, ó. Jesus tá preparando uma coroa de glória para nós. É. Para aqueles que vão morar no céu. E você, criança aí de casa, vai morar no céu? Não? Claro que vai morar no céu. Mas, criança, para morar no céu, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Não, 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 não. Olha só. Tá vendo aqui? Coração sujo. Coração desobediente. Coisa que faz coisas erradas. Não vai morar no céu. Não. Olha aqui, ó. Fofoca. Quem fofoca vai morar no céu, crianças? Não. Não? Ajuda a tia Suzy aí. Quem fofoca vai morar no céu? Não. Não, né? E quem mente? Vai morar no céu? Não. Não? Não. Não, né? Quem... E quem tem... Quem tem coração sujo é triste. Tristeza vai entrar no céu? Não. Não entra. Não entra. Olha só o que não entra no céu. E tudo isso tá no coração sujo, não tá? Sim. Então. E palavrão? Não. Não vai entrar no céu? Não. Não vai, crianças. Vocês estão aí. As amiguinhas também sabem, né? Que não vai entrar no céu. É. Outra coisa também que não vai entrar no céu. Inveja vai entrar no céu? Não. Não. Quem tem inveja, o coração fica... Sujo. Sujo. Olha aqui. Rouba. Vai entrar no céu? Não. Não vai, amiguinhos. Ai, tia Suzy, eu peguei uma borrachinha, sabe? Uma borrachinha do meu amiguinho lá na escola. A mamãe não viu. É, criança. Se a mamãe não viu, mas o papai do céu viu. Ele tá vendo e ó, tá registrando tudo. Naquele grande dia, ele vai mostrar os erros que você faz. Isso é muito sério, criança. Você acha que pra morar no céu é de qualquer jeito? Fazendo todas essas coisas erradas e achando que não, que vai morar no céu? O céu é lindo demais. Então você, né, se tem essas costumas, pode parar. E desobediência? Não. Não? Não. Não vai entrar. Quem tem desobediência, o coração fica... Sujo. Isso aí, criança. Ajuda a tia Suzy, né? E brigar? Não. Brigar não pode, criança. Vocês brigam? Meu Deus. Não faz isso mais, não. Quando o amiguinho tiver, olha, não quero brigar com você. Porque papai do céu fica triste se eu brigar com você. Né? Você tem o direito de falar. E criança que faz tudo isso. Olha como que ele fica. Uma criança feia. Uma menina feia. Todas... Olha como que fica. Né? Olha que coisa feia. Olha como que as crianças ficam. Né? Tá vendo aí? Tudo isso não vai morar no céu. Vai, criança? Não. Então, não vai. Não vai morar no céu. Né? Olha aqui, criança. Olha aqui como que ficou o coração de quem faz tudo isso de errado. Tudo isso de errado, acontece isso. Mas... Né? Mas, ó. Jesus, né? Infinita misericórdia dele. Ele enviou o seu filho. Único. É o que a tia Suzy leu ali, né? Pra morrer por nós. Por mim. Por você que tá aí de casa. Né? E Jesus... Quando você... Aceita Jesus. Ele limpa pecado. Tudo isso que você fazia de errado. Ainda bem que ele mandou o filho dele pra morrer na cruz por nós. Ele foi... Olha como que foi. Ele, olha. Foi machucado. Furaram a mão dele. Furaram o pé dele. Bateram nele. Olha o corpinho dele todo vermelho. Nossa, criança. A tia Suzy até chora imaginando a dor que Jesus passou por mim e por você aí de casa. Né? Olha só. Né? Quem tem Jesus, né? No coração. Ele fez isso por amor de mim e de você, criança. Sabia? E aí, o que que acontece, criança? O coração branquinho é pra você, né? Ele limpa pecado. Ele tira tudo que não presta. Quem mente, não mente mais. Quem rouba, não rouba mais. Quem deixa Jesus entrar no coração, não faz nada dessas coisas erradas. Isso mesmo. Né? E aí, olha como acontece. A mamãe, né? Fica feliz quando você não faz coisa errada. Olha como que trata bem, né? Olha aqui. Vamos lá pra outra parte que Jesus, né? Que vocês vão falar, criança. Se Jesus, né? Quem tem o coração branco, assim, todo feliz, tem o quê? Criança. Tem amor, né? Tem amor. O que mais, criança? Adora a Deus, né? Adora a Deus? Sim. Né? Adora a Deus. Tem o quê, criança? Paz. Tem paz, né? Vocês aí de casa estão vendo. Tem paz, né? O que que ele honra? A Deus, mamãe, papai, né? E quem tem Jesus no coração, criança? Me responde agora. O que que ele tem no coração? Me responda. Criancinha. Eu quero que vocês respondem. Quem tem Jesus no coração? Ele tem o quê? Alegria. Repete aí, criança. Alegria. Alegria. Isso mesmo. Ele é uma criança alegre, porque a mamãe, ele não faz nada de errado. Ele parou de... Tira tudo aquilo ali. Jesus morreu na cruz e veio pra perdoar os nossos pecados, né? E Jesus é misericordioso. Se você fez algo de errado, né? Tá assistindo esse vídeo aí, vocês têm Jesus que perdoa o nosso pecado, criança. Olha aqui. Jesus perdoa. Jesus é Deus de amor. Tem gente que tem Jesus, como ele é ruim, como ele castiga. Não. Jesus é amor. Ele, se você saber que é errado e tá fazendo de pirraça, aí Jesus castiga. Igual o papai do céu também castiga. Não é só o papai da gente que castiga, né? E aí acontece cada coisa consequência dos erros da gente. É. Mas pra isso, criança, deixa eu perguntar pra você. O que significa a cor verde? Porque o amarelo é o céu, né? É o céu lá, né? E o verde? É o verde. É uma árvore, né? E pra dar bons frutos, o que nós devemos fazer? Vou mostrar aqui pra vocês. Pra vocês entenderem aí de casa. A cor verde significa, né? Árvore. E você, pra deixar uma árvore bonita, o que você tem que fazer? E depois fazer o quê? Cuidar. O que é cuidar? Molhar. Colocar adubo. Né? Tudo isso, né, criança? Não é? Aí ele vai dar o quê? Bons frutos. E vocês vão saborear os frutos. Hum! Que delícia de laranja. Que delícia de maçã. O que mais, criança? Banana. O que mais? Tem mais frutos aí. Hã? 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 Isso mesmo, bem lembrado. O que mais? Coco. Coco. Aqueles coqueiros, né? Vocês gostam de tomar água de coco, né? Quem gosta é meu pai. É? Abacaxi. É abacaxi. Abacaxi, né? Eita glória. Então, aí, o que que acontece? Criança, vocês aí de casa. O que que acontece? Vocês aí de casa. A mesma coisa é nós. Na vida espiritual. Quem tem Jesus no coração, aceitou Jesus. O que que tem que fazer? Ir na escola dominical, né? Aprender mais o que que Jesus quer da nossa vida. Ler a palavra de Deus, né? Buscar Jesus constantemente. Ir nos cultos. Essa semana, vocês foram no culto. Foi criança. Foi, né? Adorar a Deus. E tem que fazer isso. E quando vocês crescer, ficar adultos, sabe o que que vai acontecer? Uns vai virar missionário. Outro vai virar pastor. Ajuda aí. Outros vai virar... Pregador. Pregador. Outros vai virar o? Cantor. Cantor. Outros vai virar... Missionário. E vamos aí. Veja as crianças. Prega pra criança. É, igual a Tia Suzy, né? Tia Suzy deixou germinar, foi cuidando, estudando a palavra de Deus. E hoje a Tia Suzy ministra pra criança. Isso mesmo. A Tia Suzy ministra pra criança. Então, criança, vocês, quando aceitam Jesus, levam a mamãe, pedem a mamãe pra levar vocês na igreja, o titio, vem alguém que tem a palavra de Deus que pode ajudar vocês, mas vai pra igreja. Aceita Jesus. Jesus vai transformar você em um pescador de homem, né? Vai transformar você em um pregador da palavra, um levita. Vai ser missionário. Vai ganhar muita alma pra Jesus. E vai morar no... Céu. No... Céu. É. O nosso objetivo que estamos aqui é ir morar no céu. Isso mesmo. Então, gostou da história, criança? O plano da salvação, o plano que Deus tem na nossa vida, o plano de salvação que Deus tem na sua vida e na minha, criança. Gostaram? Então, vamos ouvir um louvor. O meu destino é o céu. O meu. E o de vocês aí de casa também é o céu? Porque o meu é morar no céu. Eu não quero ficar fazendo coisa errada, não. Você quer, criança, fazer coisa errada? Não. Ninguém quer fazer coisa errada. Nós... Nós podemos até errar sem querer, mas nós pedem perdão a Deus. E Jesus é bondoso, perdoa nossos pecados e nós vamos morar no céu. Até a próxima história. Glorifique aí com louvor. Até a próxima história. Beijão. E é pra lá que nós iremos. 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 Canta comigo, vai. O meu destino é o céu. Nada pode me parar. Tenho que continuar. Mais uma vez. O meu destino é o céu. Nada pode me parar. Tenho que continuar. Eu vou na força de papai do céu. Forte e valente assim como o Sansão. E corajoso como o rei Davi. Como o rei Davi eu vou. Eu vou na força de papai do céu. Forte e valente assim como o Sansão. E corajoso como o rei Davi. Como o rei Davi eu vou. Só os corajosos. O meu destino é o céu. Nada pode me parar. Tenho que continuar. De novo. O meu destino é o céu. Nada pode me parar. Tenho que continuar. Só os obedientes. Obediente como o Gideon. Inteligente como o Salomão. Paciente assim como o Jó. Assim como o Jó. Eu vou. Obediente como o Gideon. Inteligente como o Salomão. Paciente assim como o Jó. Assim como o Jó. Eu vou pra Jesus. O meu destino é o céu. E nada, nada pode me parar. Eu tenho que continuar. O meu destino é o céu. Nada pode me parar. Tenho que continuar. Pra terminar, canta a caneta assim. O meu destino é o céu. Nada pode me parar. Tenho que continuar. E é pro céu que eu vou. E é pro céu que eu vou. E é pro céu que eu vou. E para lá que eu vou. Para lá que eu vou. É isso aí. Aprenderam direitinho. O nosso destino é o céu. Aprenderam direitinho. 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 Obrigado.